A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título Um Sinal para o Povo de Deus Deus seja louvado por mais esta oportunidade que Deus nos concede Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, nosso Deus Queremos passar para vocês mais uma mensagem com o tema Um Sinal de Deus para o Seu Povo Eu quero começar aqui lendo o grande conflito, o conflito do século, página 390 Onde está registrado que terrível é a crise para a qual o mundo está caminhando Os poderes da terra unindo-se para combater os mandamentos de Deus Irão decretar que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos Se conformem com os costumes da igreja caída pela observância do falso sábado E todos aqueles que recusarem a conformar serão castigados Serão torturados pelas leis civis E por fim declarar-se-á eles sendo merecedores de morte Por outro lado, além de Deus que ordena o dia do descanso do Criador, o verdadeiro sábado Deus também exige obediência E ameaça com a ira divina Todos aqueles que transgrediram os seus mandamentos Amigos, meus amados Você que está me ouvindo Você que está aí acompanhando essa mensagem Esta é a crise, terrível crise O mundo está caminhando Enquanto o mundo está distraído Enquanto a igreja de Deus está distraída Está dormindo Está despercebida Desprevenida Aí atrás os bastidores, Senhor Os homens não estão brincando, não Eles estão unindo-se Eles estão unindo as suas forças para combater o mandamento de Deus A santa lei de Deus Aqui diz que eles vão formar leis doídas Leis, leis que nos obrigam a transgredir A transgredir os mandamentos do Deus Eterno Diz que eles vão nos forçar a conformar-se com a igreja caída E com a observância do falso sábado Você sabe qual é o falso sábado, amigo Você sabe, você está inteirado disso Vão nos obrigar Diz que por meio de torturas Por meio de castigos Eles vão nos forçar a conformar-se A conformar-se com o falso sábado E aqueles que não quiserem conformar-se Aqueles que recusarem Serão torturados Serão castigados E por fim vai decretar Que eles sejam mortos É isto aí, amigo Esta é a crise para a qual o mundo está caminhando Para o outro lado, Deus Eterno Que o Criador dos céus e da terra Exige Obediência aos seus mandamentos Exige a observância A guarda do teu santo dia O seu santo sábado verdadeiro O dia da criação E também Deus faz ameaças Com a ira divina Ameaças Ameaça a humanidade Com a ira divina Aqueles que não queriam Aqueles que não querem mesmo Se conformar com seus mandamentos E guardar a sua santa lei Essa é a crise, amiga Para a qual o mundo está caminhando O mundo está despercebido Está dormindo Nossa igreja está aí distraída O pessoal Estão Estão perecendo Por falta de conhecimento No livro de Daniel Capítulo 8 Versinho 25 Lá diz Que os desprevenidos Os distraídos Os despercebidos Serão destruídos Crise Vem aí Meu amigo Quando eu leio isso aqui O meu corpo treme Eu fico arrepiado Senhor Aqui diz Que se o mundo Não quiser mesmo Guardar os mandamentos De Deus Não quiser mesmo Guardar o seu santo Dia de descanso O seu santo sábado O verdadeiro dia de descanso Aqui Deus ameaça Ameaça eles Com ira divina Você sabe qual é a ira divina Amigo Que Deus está fazendo ameaça aqui Você sabe qual Se os senhores abrirem as suas bíblias Lá em Apocalipse Capítulo 16 Os senhores vão encontrar ali O que é a ira divina É as sete últimas pragas Que castigo terrível é esse Senhor Que pecado tão grande é esse Que vai arrancar das mãos de Deus Ira Sem mistura de misericórdia Toda a ira de Deus Todo o castigo de Deus Que já caiu sobre esse planeta Que já abateu em cima dessa humanidade Sempre foi misturado com misericórdia Sempre foi misturado com o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mas esse pecado da transgressão Da lei de Deus A transgressão do seu verdadeiro sábado Do seu santo sábado É um pecado tão grande Que vai arrancar das mãos de Deus Ira Sem mistura de misericórdia Esse parágrafo me assombra Senhor Ele me incomoda Senhor Eu tenho aqui um outro pensamento Que eu gostaria também De passar para os senhores Aqui diz que as bases Para nos mantermos confiantes Durante as tempestades Parece ser formada Nos dias de calma e de paz A oração O estudo da palavra O relacionamento diário com Deus São alicerces da fé Que sempre nos ajudarão A atravessar as tempestades da vida Meu amado, meu amigo Meu querido que está aí me ouvindo Que está aí nos vendo aí Através dessa humilde Dessa humilde gravação Nós estamos vivendo no mar de roça É dia de nós buscar a Deus É dia de um relacionamento com Deus Estudo da sua palavra Oração Esse é o único meio Para que nós possamos vencer As tempestades que estão vindo aí Ou você está esperando Chegar as provas O primeiro Para você se afirmar Afirmar em que? Se você não se afirmar agora Nesses dias de paz Nesses dias de calma Agora que ninguém está perseguindo ninguém Ninguém está matando ninguém Você está tranquilo Você está sossegado Você pode ler hoje a sua Bíblia Você pode caminhar para a igreja Você ainda pode orar com as suas portas E janelas abertas Você pode se familiarizar com o espírito de profecia Se você não está fazendo isso Como é que você vai vencer Essas tempestades Quando elas vierem? Jeremias faz uma pergunta Se você não está dando conta De ir com os que vão a pé Como que você vai caminhar Com os que vão a cavalos? Se você não está dando conta De atravessar o rio Jordão Enquanto as águas Estão dando-os nas canelas Como é que você vai atravessar ele Quando ele estiver transbordando Nas as ribanceiras? Se hoje nesse mar de rosa Que nós estamos vivendo Nessa calma Nessa segurança Nós estamos desrespeitando a Deus Estão quebrando os seus mandamentos Transgredindo os seus santos sábados A troca de nada Para segurar um empregozinho Um salariozinho A segurar umas horas extrazinha Para não ser mandado embora Estão fazendo a vontade da patroa Fazendo a vontade do patrão Das empresas E quando essas coisas apertaram, amigo E quando vier a tortura Quando vier castigo Quando vier morte Aonde você vai estar Nessa ocasião? Meus queridos O tema dessa mensagem Conforme já anunciamos É um sinal de Deus Para o seu povo Eu quero que os senhores saibam Através dessa mensagem Que Deus O Senhor da Glória Nunca fez nada Sem primeiro avisar Os seus servos E os seus profetas Essas pragas Que estão para cair Nesse planeta Ninguém receberá Nenhuma gota dela Inocentemente Inconscientemente Queremos que os senhores Abre as rochas Bíblia No livro de Ezequiel Ezequiel Capítulo 9 Versio 3 Em diante Esses versinhos Aqui Senhor Eles Me deixa Me dá um calafrio Senhor Quero que os senhores Abre as rochas Bíblias Depois Se vocês tiverem A oportunidade De ler o capítulo Todo É um capítulo Pequeno Capítulo 9 De Ezequiel Mas aqui Nós vamos ler Apenas Alguns versinhos Onde começa Dizendo assim Estão fazendo uso Dessa Bíblia Bíblia viva Uma linguagem Bastante fácil Bastante moderna Aqui diz Que o Senhor Deus O Senhor Chamou um homem Que levava Ontem inteiro Preso na cinta E também tinha Pena na mão E o Senhor Diz Dê uma volta Pelas ruas De Jerusalém E faça um sinal Na testa De todas as pessoas Que choram Que gemem E que tem tristeza Por causa De todos os horríveis Pecados Que o povo Andam cometendo Eu ouvi também Quando Ele ordenou Aos outros seis Vão atrás Dele E mata Sem dó E sem piedade Mata Todas as pessoas Cujas testas Não estão marcadas Mata Todos Mata velhos Mata rapazes Mata moças Mata mulheres Mata crianças Acaba com eles Mas não toque Nas pessoas Que tiveram a marca Na testa Começa o seu trabalho Aqui no meu templo Com os mais velhos Da casa Começa aqui Com os meus anciãos Queridos Queridos Esse texto aqui Da Bíblia Merece Merece ser Meditado Lido Compreendido Isso aqui é sério Meus queridos Os senhores viram aqui Primeiro o Senhor Deus chama É um anjo Isso aqui Diz que um homem Vestido de linho branco Tinha um tinteiro Preso na cinta E tinha um pincelzinho Na mão E o Senhor Dá a seguinte ordem Passa pelo meio Das ruas de Judá Pelo meio da cidade De Jerusalém E marca Marca testas De todos aqueles Que gêmeos Que choram E que tem tristeza Por causa dos horríveis pecados Que o povo anda cometendo Olha aqui querido É para procurar esses Que choram Esses que gêmeos Esses que tem tristeza Por causa do pecado Eu quero que os senhores Guardem esse detalhe Senhor Não esqueça Só vai ser marcado As testas Só serão marcadas Daqueles Que choram Que gemem E que tem tristeza Por causa dos horríveis pecados Que o pessoal anda cometendo Você tem tristeza Você tem tristeza Amigo Por causa dos pecados Você tem chorado Por causa dos pecados Que andam se cometendo Por aí Muitos das vezes choram Senhor Sem poder fazer nada Muitos veem os pecados Veem as transgressões Chora Gême Perde noite De sono Especialmente Ainda os zelosos Que ainda tem sobrado Aqueles que zela Pela igreja Aqueles que zela Pela reverência Na igreja Pela ordem Na igreja Aqueles que zela Pelos mandamentos Do Deus eterno As vezes tem chorado Tem dado gemido Intercortado As meia noite As madrugada Porque está vendo O pecado Crescendo O Senhor E as vezes Não pode fazer nada Mas aqui diz Que essa classe Terão as suas testas Marcadas Serão selados Com o selo De Deus E aqui na continuidade Da leitura Do texto O Senhor Depois que aquele Saiu Marcando as testas Aí o Deus eterno Chamou agora Seis E diz que eles Tinha nas suas mãos Armas destruidoras E Deus deu Esta ordem Aqui doída Ordem radical O Senhor Uma ordem Estranha Que diz que é Para matar Saia e mata Mata velhos Mata rapazes Mata moças Mata mulheres Tem uma versão Do padre Mato Soares A Bíblia Católica Que diz que É para matar Também mulher grávida Matar os bebezinhos Acaba com todos eles Mas não toque Nas pessoas Que tiveram A marca na testa Amém Não toque Nas pessoas Que tiverem A marca na testa E começa A primeira matança Onde? Aqui no meu templo Começa a carnificina Aqui na minha casa Começa com a casa de Deus Começa com os mais velhos Tem uma versão Que diz Começa matando Os anciãos Começa matando Os atalaia Começa matando Aqueles Aqueles que sabem Tudo Conhecem tudo Aqueles que ensinam Tudo Bonitinho Mas não está vivendo Nada Sabe tudo Mas não vive Nada Isso aqui é sério Amado Os que andam Aspirando Posições Os que gostam De ser os primeiros O chefe Viu querido Olha que a responsabilidade Quanto maior o privilégio Maior a responsabilidade Aqui diz Que é para começar Matando os anciãos É para começar Matando os mais velhos Da casa Aqueles que sabem mais Aqueles que tem teirado Está com a boca cheia De argumento Respeito Viu querido Da palavra de Deus Mas não está vivendo Nada senhor Nem ele Nem a sua família Amigo em nome de Jesus Agora eu entendo O que está lá Em primeiro Pedro Capítulo 4 Versículo 17 Diz que o juiz É para começar Com a casa de Deus Essa igreja É privilegiada senhor Mas Ela tem um caso pendente Viu senhor Na balança Do santuário celestial Nós temos uma responsabilidade Assombrosa conosco senhor Porque a quem muito é dado Muito será pedido Diz que aquele servo Que soube da vontade Do seu senhor E não fez conforme A vontade do seu mestre Esse vai levar Muita a soite E nós sabemos muito senhor Nós além deste Compêndio sagrado A santa bíblia Nós ainda temos Milhares senhor Milhares Mais de vinte Vinte milhões Vinte mil Páginas Escritas senhor Que nós o chamamos De espírito De profecia Que foi dado Para essa igreja Que nenhuma outra igreja Foi dado Este privilégio Queridos Mas como vocês viram aqui Aqueles que tiveram O sinal na testa Esses vão ser Poupados Esses não serão Mortos Então eu quero dizer Meu amigo Que nós precisa Desse sinal Nós precisa De conhecer Que sinal é este Para nós poder Correr atrás dele A nossa família Precisa ter Este sinal Na testa A nossas crianças Nossos jovens As nossas moças Precisa ter Este sinal Porque está Claro aqui Está taxativo Aqui Aquele que não tiver O sinal Será morto Porque é ordem Do Deus eterno Mata velho Mata velha Mata rapaz Mata moço Mata criança Mata bebês Mata tudo Mas quem tiver O meu sinal A esse vocês Passa por alto Os homens Receberam Essa hortem Senhor Homens Com metralhadoras Na mão Armas Mortíferas Na mão Destruindo tudo Este aqui é o dia Da vingança Do Deus eterno Este é o dia Da carneficina Senhor É o dia Da destruição Você precisa Desse sinal Senhor Na sua vida Amigo Eu sou apaixonado Pelo Deus eterno Esse particular Aqui Esse detalhe aqui Senhor O Deus eterno Nunca fez nada Ele nunca Derramou Castigo E nem vai derramar Castigo Em cima de ninguém Inocente Primeiro ele mostra Primeiro ele chama A atenção Primeiro ele clareia A mente Ele deixa claro Agora depois Que não quiser mesmo Aí já não é Inocente mais O sinal De Deus Para o seu povo Deus sempre Deu um sinal Senhor Com muita clareza Para poder Distinguir A sua igreja Verdadeira Aqui nesse planeta Deus sempre Deu um sinal Claro Senhor Para nós poder Para que nós Sabe qual é a vontade Dele Ele nunca pegou Ninguém Despercebido Como se diz De uma forma Vingativa Sem a pessoa Saber nada Ninguém Receberá Nas suas cabeças Nenhuma gota Da ira de Deus Inocentemente Inconscientemente Primeiro ele avisa Agora depois que ela avisa Depois que você está Sabendo amigo Agora tu fica esperto Abre seus olhos Em nome de Jesus Lá no Éden Senhor Quando tinha Pena Nossos pais Adão e Eva Apenas Tinham Acabado de sair Das mãos de Deus Aquelas lindas Criaturas A Bíblia diz Que Deus plantou Um jardim Maravilhoso Com tudo de bom E deu para eles Deus Deu de mão Beijada Deus disse Olha Vocês podem comer Livremente De tudo que vocês Quiserem aqui Mas eu vou colocar Vocês uma prova Uma provazinha simples Dessa árvore aqui Essa árvore A árvore da ciência Do bem e do mal Dessa aqui Vocês não comem É a única coisa A única restrição Este é o sinal Da vossa obediência Porque no dia que comer Certamente morrerás E Deus avisou E os anjos Avisavam o casalzinho Todos os dias Vinha visitar ele E o Deus do céu A lembrava a ele Aquela árvore Era um sinal Senhor O sinal da obediência Simples E nós sabemos Que Eles avançaram O sinal E as consequências Senhor Dispensa comentário Deus é exato Senhor Ele exige Uma obediência exata Eles avançaram O sinal E as consequências Senhor Dispensa comentário Deus é exato Senhor Ele exige Uma obediência exata Dos seus filhos O tempo passou Deus agora Queria gente Queria pessoas Para adorar a ele Ele chamou um homem Chamado Abraão Chamou ele Para sair do meio Da sua parentela De um povo idólatra Abraão Sua esposa Muita gente Vieram com ele E Deus agora Dá mais um sinal Sinal Senhor O sinal agora Era a circuncisão Todos deveriam ser Circuncidados Se quisessem Ser gente de Deus Pertencer à igreja de Deus Ser povo de Deus Tinha que ser circuncidado A partir dos oito dias De nascido Bebê O macho Tinha que ser circuncidado Quem aceitasse a Deus Naquela ocasião Quem quisesse fazer parte Da igreja naqueles dias Tinha que ser circuncidado Esse era o sinal Disse Deus Esse é o sinal Da nossa aliança Sinal Senhor Deus sempre trabalhou Em cima desse sinal Dando sinal Para o seu povo E se o senhor olhar Pela Bíblia fora O senhor vai encontrar Sinais Esses sinais E pessoas pedindo sinal Da vontade de Deus Quantos até hoje Pedem ainda o sinal De Deus A respeito de alguma coisa A respeito de um namoro A respeito de um casamento A respeito de um negócio E Deus E Deus Abre mão Senhor Deus não importa Quando você está sendo sincero Honesto Diante dele Porque vivemos aqui Num mundo escuro Num mundo de treva Você não enxerga nada Você não discerne nada A mente embotada Senhor Amados Este foi o sinal E adorou Este sinal Senhor Até lá na cruz Até a morte de Jesus Lá na cruz do Calvário Foi ali que este sinal Desapareceu A circuncisão Felizmente Graças a Deus Amém Aleluia Queridos Agora olha pra cá Lá no Egito Senhor Quando Deus queria tirar o povo Deus começou a mandar Suas pragas A primeira Segunda Terceira E faraó Estava endurecido Quanto mais praga caia Mais um homem endurecia Mais o seu coração endurecia E ele mandou a quarta A quinta A sexta A sétima A oitava A nona E agora Deus anunciou a décima E Deus disse Essa é a pior de todas Porque todos os primogênitos Tanto de homem Como de animais Vai ser morto O meu anjo vai passar Pelo meio da terra Do Egito A meia noite Mas Eu vou vos dar um sinal Sinal simples Cada família Pega um cordeirinho Mata esse cordeirinho Apara o seu sangue Numa bacia Numa tigela Depois pega uma brocha Um pincel Um ensopo E passa sangue Desse animal Na Nos batentes das portas Nas soleiras da janela Pega toda a família Filhos Tudo que é seu E coloca dentro de casa Com você Se vocês fizerem isso Pode estar certo Que ninguém morrerá Nesta casa Era um sinal Senhor Esse era um sinal Claro Distintivo E o povo E o povo que acreditou Senhor O povo que acreditou Aqueles que acreditou Tanto do povo de Deus Como do povo Dos Egitos Lá Da nação ímpia Para lá Que acreditou Viu amado Passou sangue Nas janelas Nas portas Pegou os filhos A família Colocou dentro de casa E disse Deus A meia noite O meu anjo Vai passar E vai matar E matou o Senhor Diz que o Egito Chorou o Senhor Em cada casa Tinha um morto Mais de um Talvez Dois Três Quatro Cinco Talvez Porque as vezes Tinha casa aí Que os primogênitos Iam visitar o papai Iam visitar o vovô Iam visitar ali E então Querido Na casa Que não tinha esse sinal Não tinha o sangue Então esses primogênitos Mas eram mortos Diz que o Egito Chorou Alguns filhos Também de crente Naqueles dias Também morreu Alguns primogênitos Senhor Porque desobedeceram Estava fora de casa Mesmo o pai avisando Mesmo o pai exortando Mas quem sabe Muitos não deu crédito Foi caçar as boates Foi caçar as discotecas Caçar os pagodes Os gritos de carnaval Quem sabe Foi para casa No vizinho Para pegar lá Uma televisinha Como se diz Pegar lá Um futebolzinho Porque às vezes O pai não tem em casa Hoje é assim Querido Às vezes o pai É zeloso Escuta essas mensagens Quer colocar em prática E às vezes Desliga este aparelho Muitos até tiram ele De dentro de casa Mas os filhos Vão para a casa Dos vizinhos Vai assistir novela Na casa da vizinha Vai assistir futebol Lá na casa do vizinho Na casa do amigo E esses que fizeram isso Naquela ocasião Pereceram Senhor Foram fulminados Foram mortos Querido papai Querida mamãe Continua firme Continua zeloso Pulso firme Eu Mesmo que eles vão Para a casa dos vizinhos Mesmo que eles vão Assistir na casa dos vizinhos Se eles morrem por lá É problema deles O sangue deles Não cairão Nas suas costas Você não vai pagar Pelo sangue deles Eles estão avisados Mas são ingratos Desobedientes Não são cristãos Não são convertidos Eles não convertem Queridos Mas o povo de Deus Ninguém pereceu Senhor Amém Deus seja louvado Porque creram no sinal Senhor Aceitaram o sinal Praticaram Do jeito que Deus Mandou Eles cortou em cima Queridos O povo saiu Senhor A Bíblia fala Registro que Um dos grandes desafios Agora Era enfrentar Os cananitas Do outro lado Do Rio Jordão A grande cidade De Jericó Jericó Uma cidade De muros Muros assombrosos Tinha parte Do muro Que media Até 90 metros De altura 12 metros De largura Intranspunível Mas Deus Havia dito Que seria destruído Aquela cidade A Bíblia diz A Bíblia diz Que foi dois Missionários Dois espiões Do povo De Deus Dar uma Uma averiguada Naquele povo E naquela cidade Mas ela diz Que eles foram Descobertos E agora Eles estavam Para ser mortos Mas uma Prostituta Uma mulher Chamada Raab Diz que acolheu Os dois E fez tudo Para salvar A vida Deles Quando foi Lá Para a meia Noite Eles escondidos Lá no Sotão Lá debaixo De palhas De mantimento De palhas De trigo Lá Escondido Lá Quando acalmou Tudo Ela foi A procura Deles E falou Olha Eu lhe poupei A vida Lhe salvei Agora Eu gostaria Que vocês Também Tivessem misericórdia De mim Da minha família Assim como Eu tive De vocês Porque eu sei Que o Deus De vocês É Deus Em cima Dos céus Embaixo Na terra E ele vai Destruir Essa cidade E todo mundo Aqui está Morando de medo Eu queria Que vocês Me prometessem Eita Linda Isso aí Senhor E os homens Disseram Olha Olha Tudo bem Vale ser lhe dado Um sinal Você pega Essa corda Vermelha Pega Essa corda Vermelha Pela qual Nós Estamos Descendo Aqui nela Para ir embora Fugindo Você pega Essa corda E deixa Ela amarrada Aí Não tira Ela daí Esse será O sinal Não tira Daí Pega Toda Sua família Papai Mamãe Todo Todos Que você Ama Filho Quem você Quiser E coloca Dentro aí Da sua casa Dentro aí Do seu motel E fica Que tinha aí E não Tira esse cordão Simples Senhor Simples Olha como a salvação É simples Eu sou apaixonado Senhor Pelos escritos Da Bíblia Na minha Na minha Simplicidade No meu Miolozinho Bem acanhadinho Porque eu sei Que a salvação É simples Não precisa De complicação De confusão É o diabo Que é o dono Das complicações É o dono Dos cavalo De batalha A nossa salvação É simples Está escrito Senhor Que milhares Vão estar Salvos Naquele dia Por coisinha Tão simples Que fizeram Um copo De água Fria Que deu A alguém Em qualidade De servo De Deus De missionário Do Deus Eterno O que vale Um copo De água Fria Milhares Vão estar Perdidos Senhor Não foi porque Fizeram grandes Coisas Cometeram Grandes crimes Não Eles vão se perder Porque deixaram De fazer O que era Certo Não deu pão Para o faminto Não deu água Para o sedento Nunca visitou Um preso Lá na cadeia Nunca deu remédio Para o doente Nunca deu uma roupa Para cumprir o nu Embora com os guarda-roupas Apinhados Sem saber O que Que veste Roupa apodrecendo Dedicado Mas não dá Para ninguém Vão se perder Simplesmente Por isso Senhor Naquele grande Dia Senhor Naquele grande Dia A nossa salvação É simples Lá em Isaías 66 Versinho 2 Disse Deus Eu sou humilde Simples Apesar de todo O meu poder Apesar das minhas mãos Ter feito tudo Mas eu sou simples E humilde Glória a Deus Simples Senhor Raabe foi salva Ela com todos os céus Que os anjos De Deus Veio Jesus Cristo Veio O capitão Do exército Derrubou Aqueles muros Tudo Botou aquilo Tudo abaixo Mas diz Naquela parte Do muro Onde estava Lá o motel De Raabe A prostituta Diz que ficou Em pé Ficou ali Debaixo do juízo Senhor De Deus Balançou Para lá Balançou Para cá Aguentou firme Deus segurou Diz que depois De que destruiu Tudo Passou tudo Ao fio Da espada Diz que queimou Tudo Agora Josué Mandou Aqueles dois Missionários Para poder Retirar Raabe Com tudo Que era dela Tirou tudo Tudo Papai Mamãe Filhos Amigos Quem sabe E botou Lá longe Lá num lugar seguro Aí aquela parte Do muro Caiu Derreteu Tudo Acabou Tudo Desapareceu Mas ela foi salva Senhor Porque ela creu Meu amigo Um sinal de Deus Para o seu povo Nós estamos falando De sinal de Senhor Neste momento Queridos Nos dias de Jesus Do nosso Mestre Muitos anos Milhares de anos Depois Jesus profetizou Jerusalém Vai ficar deserta A vossa casa Vai ficar deserta Esse templo Vai vir abaixo Não vai ficar pedra Sobre pedra Que não será derrubado Haverá uma mortandade Um sofrimento Uma angústia Como nunca houve Desde que a gente Sobre a face da terra Mas é que eu vos Eu vou Vos dar um sinal O sinal é simples Quem lê Entenda Entenda o que diz O profeta Daniel Quando vocês viram De abominação Ou seja Mais claro Quando vocês viram De um exército romano Aproximando Jerusalém Fuja Fuja Esse é o sinal Fuja Aonde você estiver Você fuja Se estiver em cima No telhado da casa Fuja de lá Não entra dentro de casa Para pegar nada Nem para apanhar esposa Nem para pegar filho Nem para pegar ouro Nem para pegar prata Aonde você estiver Você fuja Se você estiver lá no campo Não venha aqui dentro da cidade não De lá mesmo Você desaparece O negócio Está apertado Senhor Se vocês acreditar nisso Nem um fio de cabelo De vossas cabeças Vai cair Vai perecer Querido E ainda disse Jesus E pede a Deus Para que a vossa fuga Não se dê Nem no inverno E nem no sábado Engraçado Jesus logo logo Estaria morrendo No ano 30 No ano 31 E essa profecia Que ele acabava De profetizar Essa destruição Ocorreria no ano 70 40 anos Depois da morte dele Lá na cruz E Jesus aqui Fazendo menção Do sábado Depois da morte dele 40 anos Que coisa interessante Mas o pessoal Anda pregando por aí Anda ensinando Dos púlpitos Pelas praças públicas Que quando ele morreu Ele cravou o sábado Lá na cruz Que ele acabou Com o sábado E por que Que ele estava fazendo Menção de sábado 40 anos Depois da morte dele Hein querido Abre seus olhos Amado Sai desse barco Furado Pede a Deus Iluminação Pede a Deus Luz O sábado O sábado Os sábados Que não só É um Não É vários Que ele pregou Lá na cruz Quando ele morreu São sábados Cerimoniais Eu queridos De festas Lua novas Sacrifício Meus amados O santo sábado Do senhor O quarto mandamento Da santa lei De Deus Nunca foi Bolido nele No ano 70 Ele estava em vigor No ano 80 No ano 90 No ano 100 No ano 200 No ano 300 Até o ano 321 Da morte De Jesus Cristo Lá Esse santo sábado Estava em vigor Era o dia Que todo mundo guardava Sim amado Sem nome de Jesus Presta atenção nisso Como é que Deus Como é que Jesus Senhor Ia Dizer para o pessoal Que Se ele estava pregando Sábado lá na cruz Como é que ele estava Fazendo menção Desse sábado 40 anos depois Da morte dele Abra os seus olhos Abra a sua mente Em nome de Jesus Olha aí Ele estaria sendo injusto Ele estaria se acovardando Inclusive depois Da morte dele As mulheres Mãe dele E outras mulheres Maria E outras Marias Depois da morte dele Viu querido Morreu na sexta-feira Diz que no sábado Elas foram para casa Prepararam aroma Prepararam bássamo Um guento Para embarcar Malcobre de Jesus Mas no sábado Elas não foram mexer Com isto não Elas não foram lá Na tumba não Porque guardaram o sábado Segundo o mandamento Elas tinham razão Queridos E diz que todos Aqueles senhor Que aceitaram o sinal Que creram Diz que não pereceu Ninguém senhor Diz que A fuga deles Se deram Numa quarta-feira E no pleno verão Senhor Também não foi no inverno Que se tivesse dado No inverno Eles estavam fritos Eles estavam perdidos Como é que fugiria senhor De uma massa enfurecida Como é que ia fugir De um exército Estava lambendo tudo Destruindo tudo No meio de gelos E como é que se guerreava Nessa ocasião Também nem jeito Não tinha E se também Tivesse sido no sábado Tinha pegado eles Todos dentro do templo A nação toda Adorando Todo mundo Dentro da igreja Os romanos Teriam consumido Com todos Na maior facilidade Senhor Mas a história Registra senhor Que a fuga deles Se deram Numa quarta-feira E num pleno verão E todos que acreditou Senhor Todos Se salvaram Todos Não pereceu Ninguém Ao sinal Senhor Para o povo De Deus E agora Meus amados Neste Pleno século Que nós estamos Vivendo Já no final Agora da vida Queimando Queimando as buchas A contagem Regressiva Será que o Deus Eterno Tem um sinal Senhor Para o seu povo Será que Deus Eterno Tem um sinal Para nós poder Fazer a distinção Da sua igreja Verdadeira Milhares de igrejas Milhares de religiões Senhor Por aí Cada um Se afirmando Que está certa Cada um Puxando a sardinha Para sua brasa Como é que seria Senhor Se não tivesse um sinal Para poder fazer Distinção da igreja Verdadeira de Deus Onde é que você estaria O que você estaria fazendo Você estaria no meio Da confusão Também por aí Dos milhares Milhões Que estão aí Nas indecisões Senhor Porque são Ingratos São ateus Incredos Senhor Embora Estar com a palavra De Deus Na mão De baixo Do braço Nisso que estão lendo Mas não aceita Senhor Não aceita A verdade Não aceita Queridos O Deus Eterno Tem um sinal Também Nesses últimos dias Eu quero que os senhores Procurem por favor Livro de Ezequiel Capítulo 20 20 Versinho 12 E também 12 E o versinho 20 Ezequiel 20 12 E o versinho 20 Para tu lembrares Que fui eu o Senhor Quem escolheu Israel Para ser o meu povo Separado Não senhor Ezequiel 20 Ezequiel 20 Versinho 12 E também O versinho 20 Quero que os senhores Quero que os senhores Confirmem aí Na vossa Bíblia Por favor Também Também lhe dei o meu sábado Para servir de sinal Entre mim e vós Dei também o meu sábado Para servir de sinal Entre mim e vós E no verso 20 E no verso 20 Lá diz assim Santificai o meu sábado Porque é um sinal Para vós Para que saibais Que eu sou O Senhor Que vos santifica Que eu sou o Senhor Vosso Deus No verso 20 No livro de Êxodo No livro de Êxodo No capítulo 31 De 12 a 17 Os senhores vão encontrar lá Meus queridos Onde Deus mandou Moisés escrever Também lhe dei o meu sábado Para que sirva de sinal Entre mim e vós Para que vós saibais Que eu sou O Senhor Que vos santifica Entre mim e vós Os sábados Serão um sinal Para sempre Também lhe dei o meu sábado Para que sirva de sinal Entre mim e vós Para que vós saibais Que eu sou O Senhor Que vos santifica Entre mim e vós Os sábados Serão um sinal Para sempre Êxodo 20, versinho 8 até o versinho 11 Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não fará nenhum trabalho Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva Nem o estrangeiro que está dentro da sua casa Até ele é proibido trabalhar para você Que às vezes muitos raciocinam assim Bem, eu não vou fazer, mas eu mando o empregado fazer Eu não vou fazer, mas eu mando o meu visitante fazer É que diz que não, tudo tem que cessar Os seus animais Até os seus animais, Senhor, deve descansar também nesse dia Oh Deus, seja louvado Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há E no sétimo dia descansou Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado O santo ficou E o abençoou, Senhor Deus seja louvado Está aí, Senhor, esse é o sinal Esse sinal adura perpetuamente, Senhor Enquanto Deus existir Enquanto o trono do eterno existir Esses mandamentos também existirão Porque eles são a base do trono do Deus eterno E Tiago diz que se tirar um É como tirar todos Quebrou um, quebrou todos Tiago 2, versinho 10 Aquele que tropeçar só no mandamento Um sozinho, umzinho só Então ele tropeçou em todo Quebrou tudo Para Deus, meus amados 10 menos 1 não é 9 Não, é zero É zerado Essa é a matemática de Deus Tudo ou nada E agora eu quero lhe perguntar Como é que tem esse sinal na sua vida Este é o sinal, Senhor Eu tenho aqui no Testemunhos seletos, volume 2 Na página 184 Eu disse Testemunhos seletos, volume 2 Página 184 Aqui diz que muitos argumentam Que o Senhor não é tão exigente Com respeito aos seus preceitos E que não é dever Guardar o sábado Tão estritamente E com tão grande prejuízo Ou se colocar em conflito Com as leis da terra É exatamente aí Que está o ponto Que nos vai vir a prova É exatamente aí Que nos vai vir a prova Ver se nós honraremos A lei de Deus Acima das exigências do homem Isto é o que vai fazer A distinção entre os que honram a Deus E os que o desonram É nisso que nós devemos provar A nossa lealdade Aqui diz que a história Do trato de Deus com o seu povo Em todos os séculos Mostra que ele exige Uma obediência exata Quando o anjo destruidor Estava para passar Pelo meio do Egito E ferir os primogênitos Tanto de homem Como dos animais Os israelitas foram instruídos Por seus filhos consigo Dentro de casa E colocar sangue na sombreira E nos batentes das portas Ninguém deveria sair de casa Porque todos Que fossem encontrar Dentro dos egípcios Seriam destruídos Com eles Imaginemos Se um israelita Tivesse negligenciado Por um sinal do sangue Na porta Dizendo que o anjo de Deus O poderia distinguir Entre os hebreus e os egípcios Haveria sentinela celeste Parado Para guardar aquela morada Devemos tomar Isto como lição Outra vez Senhor Aqui está escrito Testemunhos seletos Volume 2 Pai na 184 Aqui diz que outra vez O anjo destruidor Vai passar pelo meio da terra E deve haver um sinal Sobre o povo de Deus E esse sinal É observância Estrita Senhor Do santo sábado Do Senhor Você está guardando Esse sábado amigo Você está santificando Esse sábado Você porventura Sabe que cada minuto Dessas 24 horas É tempo santo Que não pertence a você Amigo Isso é muito sério Querido Você tem realizado O pôr do sol Direitinho Com a sua família Lá em Levítico 23 Versio 32 Lá está registrado Que durante os seis dias Que é de trabalho Devemos afrigir a nossa alma Mas de um pôr do sol Ou outro pôr do sol Deveis santificar O santo sábado do Senhor Guardareis o meu sábado Você tem feito O pôr do sol amigo Como é que tem sido O seu pôr do sol Você está fazendo O pôr do sol O pôr das estrelas O pôr da lua O que você está fazendo Onde você está Na hora do pôr do sol Quando o sol está entrando Na sexta-feira Onde você está Ainda está atendendo A patroa Lá Para segurar o empreguinho Seus duzentinhos por mês Cento e cinquenta Sei lá Mesmo que seja Um salarizinho Você ainda está Atendendo ainda Lá a empresa Está atendendo o patrão E o sol está indo embora O sol está indo embora O sol está entrando O sábado está chegando E onde é que você encontra? Você ainda está lavando o carro Ainda está tomando banho Ainda está fazendo barba Engraixando sapatos As panelas Ainda estão nos fogão Lá Ainda chiando Cozinhando Os meninos Ainda estão agarrados No videogame Garrado lá Na malhação Garrado lá Na sua telinha Onde você está Amigo? Você está fazendo O pôr do sol Querido Amigo Isso é muito sério Esse sinal Está na sua vida Amado Será que Deus Pode colocar Esse selo Na sua vida Esse sinal Na sua cabeça Na sua testa Você está guardando Esse dia Conforme Deus pede Conforme Ele exige Ou muitos Estão argumentando Ah, mas Deus Não é tão exigente assim O que é que é isso? Perder meu emprego Eu tenho família Para cuidar Eu tenho Tem aluguel Para pagar Eu tenho prestação Para pagar O que vocês querem Que eu faça? Ah, Deus é bonzinho Querido Aqui Deus mostra O trato dele Com o seu povo Ele é exato Quando Ele falou Lá para os nossos pais Que não comesse Daquele fruto Porque se comesse Morreria Deus empenhou Sua palavra Deus poderia ter Passado por cima Engolido aquilo Coitadinho do casalzinho Só os dois Gracinha Lá no Éden Mas Deus havia Empenhado a sua palavra Senhor E eles pagaram Um caro Meu amigo Pela desobediência Dele Eu tenho aqui Alguns parágrafos Que estão nos Testemunhos Seletos Volume 3 Eu faço questão De frisar bem Porque você pode Ter esse livro Em casa Você pode conferir Testemunhos Seletos Volume 3 Página 22 Aqui diz assim Presta atenção Antes do pôr Do sol Toda a família Deve estar reunida Para estudar A palavra de Deus Para cantar E para orar A este respeito Estamos necessitando De uma reforma Urgente Urgente Senhor Antes do pôr Do sol Ai amigo Antes do pôr Do sol Antes do sol Entrar Porque o sábado Começa logo Que o sol Entra na sexta-feira E começa o sábado E aqui diz Que antes Do pôr Do sol Querido Antes do sol Entrar na sexta-feira Papai Mamãe Os filhos Todo da casa Todo da família Todo que convive ali Que mora ali Deve estar reunidos Para orar Para cantar Para pedir perdão Para dar os seus perdão Não podemos entrar no sábado Com divergência Com ninguém Brigado com ninguém Nem com os membros da família Nem com os membros De nossas igrejas E nem com a vizinhança Nem com ninguém Porque no sábado Senhor Quando o sábado Amanhece Quando o dia Clareia As doze horas Claras Nós caminhamos Para a igreja Para estar em comunhão Com Deus Nós trazemos ofertas Nós trazemos dízimos E está escrito Que quando nós estamos Brigados com alguém Guiçados com alguém Que Deus não aceita Nossas ofertas E quantos Vêm brigados Senhor De mal da esposa De mal do marido De mal dos filhos De mal do seu pastor De mal dos anciões Da igreja De mal dos membros De mal de colega De serviço Colega de escola Vem todo mundo de mal E vem trazendo ofertas Vem trazendo seus dízimos Jesus disse Deus não aceita Larga isso No lado do altar Ou volta com isto Para o bolso E vai fazer as paz Primeiro Depois vem Vem dar suas ofertas Mateus 5 Versinho 23 Por isso A serva do Senhor Aqui escreveu Antes do pôr do sol Toda a família Tem que estar reunida Cantando Orando Louvando ao Senhor Eu na minha mocidade Querido Eu Eu topei Esse desafio Aqui 1970 1973 Eu perdi Meu emprego Senhor E estou desempregado Até hoje 34 anos Já se passou Com a casa cheia De meninos Já tinha 6 crianças Naquela ocasião Uma mãe doente Mas havia Me ensinado Senhor Eu aprendi A crer Nisso aqui Que antes do pôr do sol Toda a família Tem que estar reunida E eu queria estar reunido Senhor Com a minha família Mas Empregado Trabalhava na Copasa E eu insisti E eu insisti Nisso Senhor E acabaram Me mandando Embora E estou Desempregado Até hoje Quantos queridos Que trabalham Até por conta própria Tranquilo E está E está E está E está E está E está E desrespeitando Transgredindo Senhor O sábado Senhor Se aproveitando O máximo Que pode Cada minuto Do sábado Senhor É tempo Santo É tempo Sagrado Aqui ainda tem Mais alguns detalhes Senhor Agora é testemunho Seleto Volume 1 Pai 290 Ao começar O sábado Devemos Colocar Guardas A nós Mesmo Na nossos Atos E nas nossas Palavras Para nós Não roubar De Deus Aproveitando Para o nosso Próprio Uso Aquele tempo Que ele pertence Estritamente ao Senhor Nós não devemos Fazer nada E nem permitir Que nossos filhos Façam qualquer Espécie de trabalho Que constitua Nosso meio De vida Deus Deus Não somente Requer Que nós Obstenhamos De trabalhos Físicos No sábado Mas que a Nossa mente Seja disciplinada A pensar Em coisas Santas Em temas Santo Aqui diz Que nós Não devemos Fazer nada E nem permitir Que nossos filhos Façam Qualquer Coisa Que constitua Nosso meio De vida É claro Mas você pode Fazer muita Coisa No sábado Na vez Você pode Até comprar Você pode Cozinhar Dependendo Da circunstância Deus quer Que você Faça o bem No sábado Alguém chega Doente Na sua porta No sábado Você encontra Alguém doente Por aí Porque é sábado Você não vai Comprar um remédio Para essa criatura Criatura Está contorcendo Está com agonia Está com cólica De risco Cólica De vesícula Está padecendo Cólica De estômago Está chorando Está vomitando Você não vai Cuidar dessa pessoa Claro que você Pode cuidar dele Aqui diz Que nós não devemos Fazer coisas Que constituam Nosso meio De vida Porque para o nosso Meio de vida É do primeiro Dia da semana Até o sexto Antes do pôr do sol Na sexta-feira Aqui diz Que Deus Não quer Senhor Que nós Obstenhamos A pena De trabalho Físico No sábado Ele quer Que a nossa Mente Seja disciplinada A pensar Em temas Santos Escuta isso Aqui Senhor Cumpre-nos Guardar Palavras E pensamentos Os que Discutem Assuntos De negócios E faz Plano No sábado É considerado Pelo Deus Eterno Como tivesse Empenhando Em reações Transações De negócio Para santificar O santo Sábado Do Senhor Nós não Devemos Sequer Permitir Que a nossa Mente Se detenha Em coisas De caráter Secular Tudo Senhor Que é para Constituir Seu meio De vida Tudo Que é de caráter Secular Você tem Que cuidar Disso Durante os seis Dias Que é de trabalho Seis Dias Da semana Meu amigo O sábado É um dia A parte É um dia Diferente É um dia Especial É o dia Que Deus Separou Para que os homens Puderem ter comunhão Total com ele Muitos Precisam Ser Instruídos Quanto a Maneira De se Apresentar Nas reuniões De sábado Para o culto Ninguém Deve comparecer A presença Divina Com roupa Que ele usou No serviço Durante a semana Esse aqui É um detalhe Importante Senhor Diz que Embora nós Devemos Fazer Obstinência Das modas Do mundo Nós não Devemos Ser a Chegar Das modas Do mundo Mas diz que A nossa Apareça Não deve Ser indiferente Diz que No dia Do culto Do Senhor Nós devemos Colocar Nossa melhor Roupa Vir Bonito Cheiroso Barbeadinho Penteadinho Colocar Seu melhor Traje Diz que Nós não Podemos Vir na Casa De oração No santo Sábado Do Senhor Com roupa Suja Fedorenta Nojenta Que nós Usou No serviço Durante a semana Lavar Essa roupa Passar Essa roupa Deixar Ela cheirosinha É uma roupa É como diz Os nossos irmãos Católicos É aquela De ver Missa Essa roupa Aqui É Deu Assistir A missa E eles não Entram nela Para nada Não vai com ela Para festa Nem para pagode É uma roupa Separada Viu queridos É isto Amados Aqui ainda diz Ainda Tudo na sexta-feira Deve ficar Preparado Tende o cuidado De colocar Até a roupa Em ordem Até a roupa De você vestir No sábado Pela manhã Sua Da sua família Deve ter ficado Em ordem Na sexta-feira Para quando chegar No sábado De manhã Não ter confusão Cada um Saber da roupa Que vai vestir Quantas brigas Dentro de casa Porque o João Não quer com essa roupa A Mariazinha Não quer ir com esse vestido O Joaquim Não quer ir com esse tênis O Zezinho Não quer ir com esse sapato E o Maridão Não quer essa gravata Eu não quero esse paletó E vira aquele inferno Muitos nem na igreja Não vêm no sábado Fiquem em casa Brigando É a roupa Do demônio Do satanás Por isso que diz A serva do senhor Até sua roupa Deve estar em ordem Senhor Pela manhã Do sábado Para você então Poder entrar nela Na paz Tranquilo Todo mundo saber O que vai vestir Tomar o vosso banho Cozinhar o que tiver De cozinhar Escovar o vosso sapato E aqui diz Que é possível Deixar tudo preparado Se nós tomar isso Como regra Uma outra coisa Também nós devemos De observar Diz que no sábado A família Deve levantar Mais cedo Do que é de costume Pronto Para não acontecer Os atrasos Senhor Por causa das Refeições matutina Para não vir pressa Confusão Dentro de casa Levantar mais cedo Senhor As nossas escolas sabatinas Tão uma lástima Tão uma vergonha Tão escândalo A escola sabatina É nove horas Mas a turma Chega nove e meia Dez horas Dez e meia Onze horas Que vergonha Que falta de compromisso Que descaramento Infeliz Nós temos compromisso Com as escolas Temos compromisso Com a faculdade Temos compromisso Com a patroinha Com o patrão Nós temos compromisso Lá na rodoviária Porque está com a passagem Já no bolso Nós temos compromisso Lá com a viagem Lá da aeronave Lá no aeroporto Ela tem que chegar Com antecedência Mas aqui com Deus O Senhor Nós não temos Nenhum compromisso Nós levantamos A hora que der Nós vemos A hora que der Certo Escola sabatina De igreja De 200, 300 membros Ela começa aí Com 20, 30 pessoas Uma vergonha Um mau testemunho Um escândalo Uma visita Vem Chega tempo Chega cedo E quando vê aqui Agora graças a Deus Tem igreja Que nem aquele quadro Mais está colocando Estão fazendo muito bem Porque não há vergonha Tem lá Membros batizados 300 membros E o visitante Olha assim E fala Mas que coisa esquisita 300 membros ali Está começando A reunião aqui Com 15, 20 pessoas Será o que está acontecendo? E o povo não acorda Senhor O povo não abre os olhos O desconfiômetro Não liga Está tudo quebrado Amados Levantar mais cedo Senhor Na paz Acorda as crianças Tem gente Que não tem como Senhor Vim para a igreja Sem não tomar um banho Sem se fazer uma higiene Toma seu banho Não tem problema A salva do Senhor Diz aqui Que nós devemos Abster-se De cozinhar No sábado Mas se houver necessidade Pode cozinhar Ela diz Que não precisa Comer comida fria Comer comida gelada Te fazer mal Te adoecer Em seu estômago Tem pessoas Tem pessoas que não Não tem saúde Ele não pode comer Às vezes Uma comida amanhecida Do outro dia Fria Deus é razoável Senhor Ele é maravilhoso Viu queridinho? Você pode às vezes Trabalhar no sábado Às vezes até pesado Uma vez que seja Para a honra e glória De Deus Que não seja Para constituir Meio de vida seu Às vezes você sai Daqui em greja Sai daqui bonito Terno, gravata Quando vai chegando Em casa Tem um barraco Lá da viúva Que desabou Tem lá uma casinha Que está lá Se entortando Caindo Vento Carregou os telhados Você pode ajudar Aquela família O dia todo Pegar firme Senhor Ali no duro Que não é pecado não Era o que Jesus fazia Quando ele estava aqui Se você vê Uma ovelha Caída no buraco Um jumento Caído no buraco Debaixo das cargas Porque é sábado Você não vai lá Ajudar aquela Poda Aquela criatura Levantar Você vai esperar O sábado passar Para poder ir lá Tirar a ovelha Sofrendo Berrando Lá dentro do buraco Era isso que Jesus Ensinou Meus queridos E é isso que a igreja Adventista Ensina Nós não somos Nenhuma seita Nós não somos Nenhum fanático Nem radicalista Nem extremista Agora o santo sábado O Senhor Ele tem que ser Observado Ele tem que ser Santificado O Senhor É porque o quarto Mandamento Da lei de Deus É o quarto Agora o santo sábado O Senhor Ele tem que ser Observado Ele tem que ser Santificado O Senhor É porque o quarto Mandamento Da lei de Deus É o quarto Queridos Queridos Nós estamos Estamos chegando Aí no final E eu quero ler Ainda aqui Para os senhores Testemunhos Seletos Volume 2 Página 68 Diz assim Nem todos Que professam Aguardar o sábado Serão selados Muitos Mesmentos Os que ensinam A verdade A outros Não vão Não vão Receber Na testa O selo de Deus Olha que doído O Senhor Tinha a luz Da verdade Sabia a vontade De seu mestre Compreendia Todos os pontos Das doutrinas Ensinava Bonitinho Estava familiarizado Com todas as profecias Com o tesouro Da sabedoria divina Mas não viveu Nada E nem ensinou Para sua família Viver Diz que não vão Receber o selo De Deus Na testa E se não vai Receber o selo De Deus Na testa Será morto Naquele dia Porque os senhores Viu Ezequiel Capítulo 9 Só vai ser Poupados Aqueles Só vai ser Poupados Aqueles Que tiveram O sinal De Deus Na testa Testa Senhor Aqui Convicto Aqui Consciente Aqui Aqui na testa Por isso que diz na testa Isso é simbólico Senhor É aqui É aqui na testa É aqui que você decide É aqui que você Vá ou fica Faz ou não faz Engraçado que a Bíblia Dê um outro detalhe E também esse sinal Será colocado Na mão direita É com a mão direita Que você compra Que você paga É com a mão direita Exceto alguns esquerdos Por aí Mas de dia geral É a mão direita Eu mesmo sou direita Minha mão É mão direita É esquerda Eu não faço nada Com ela Agora estou terminando Senhor Em nome de Jesus E eu quero ler Aqui agora Com os senhores Para fechar Primeiros escritos Senhor Página 37 Você que tem Esse livro em casa Vale a pena Você conferir Pega emprestado Com alguém Leia ou compra Vai lá na associação Adquire esse livro Página 37 Eu disse De primeiros Escrito Aqui a salva do Senhor Diz que foi mostrado A ela Uma grande multidão Que estava Ululando em agonia E nas suas versas Estava escrito Em grandes letras Forte pesado na balança E forte achado em falta Eu perguntei O meu anjo Quem era aquela multidão E o meu anjo Me respondeu Esses são os que já Guardou o sábado Mas que o abandonou Rapaz Que coisa triste Isso aqui é depois Do fechamento Da porta da graça Senhor Foi mostrado A serva do Senhor Multidões Ululando em agonia Eu fui procurando Dicionário Que significa a palavra Ulular É gemer É gritar É todo mundo chorando Num tempo só Porque agora Querido Eles olhavam Para as vestes dele E estava escrito Perdido Vocês estão perdidos Vocês foram achados Em falta Foi pesado na balança E achado em falta E a serva do Senhor Recebeu a resposta Do anjo Esses são os que já Guardou o sábado Mas que o abandonou Ah meu Deus do céu Eu ouvi ele escramar Com grande voz Nós acreditava Na tua vinda Senhor Nós ensinava Com ardor Quantos estão ensinando Aí com ardor Senhor Com a maior Com a maior crença Mas a família Está toda desordenada Ninguém guardou Sábado nessa família Ele mesmo Senhor É o primeiro A transgredir É o primeiro transgressor Mas está ensinando Está pregando Faz trabalho missionário Por aí Ensinando o povo A guardar o sábado Direitinho Ele ensina direitinho Mas ele não vive nada Ele está simplesmente Servindo de andame Senhor Só sabe qual é O ofício do andame O pedreiro usa o andame Para poder Ficar lá nas alturas Tirando tetos Colocando pastilha Colocando cerâmica Pintando os tetos Quando termina o serviço O que faz com esses andame Desmancha eles Pedreiro Servendo de pedreiro Cada um leva um punhadinho Para casa Para economizar o gás Vai fazer fogo dele A selva do Senhor Diz que muito Está servindo de andame Senhor Está ensinando Bonitinho Está nessa euforia Está nesse ardor Mas é apenas andame Porque ele não está vivendo nada Viu queridinho Só ensina Mas não vive E aqui termina assim Eu vi que Eles haviam bebido De águas profundas E lameado o resto Com os pés Pisando os sábados a pés Por isso eles foram pesados Da balança E eles foram achados Em falta Amigo Isso aqui é muito sério Eu não sei Eu sei que está me ouvindo Eu sei que está me vendo aí E ouvindo Essa humilde mensagem É um homem simples Sem nenhuma cultura Mas o que eu estou passando Para os senhores É Bíblia E espírito de profecia E eu sei o que eu estou falando Para os senhores Eu sei o que é Um homem desempregado Nessa vida Uma vida toda Eu sei o que foi Criar uma família Senhor Eu sei quantas lutas Quantas lágrimas Eu sei o que é vencer Uma vida Já estou velho Cabelos brancos Sem força Doente Não tem aparentemente Nessa vida Segurança de nada Em que se possa segurar É de um INPS É de uma aposentadoria Eu não tenho nada Mas perdi tudo Senhor Eu poderia ter me aposentado Em 98 Lá pela Copasa Eu teria completado Os 30 anos lá Mas eu perdi tudo Senhor E não tem Nenhuma paixão Não tem Nenhum arrependimento O eterno Que tem cuidado De mim Até aquilo Vai cuidar Até o fim Senhor Porque ele é justo Ele é fiel Amigo Em nome de Jesus Eu sei Que eu sei Que está me ouvindo Está aí me vendo Nesse entusiasmo Tentando passar Para o Senhor Essa mensagem Está aí com o coraçãozinho Apertadinho Arrochado Porque você tem família Ainda é um moço novo Tem esperança nessa vida Paga aluguel Tem compromisso A única coisa que possui Às vezes é um emprego Zinho Mas amigo Em nome de Jesus Que adianta o homem Ganhar a vida toda E perder a sua alma O que dará o homem Em troca da sua alma Jesus está voltando Está voltando O decreto dominical Está se instalando Aí a qualquer momento O cerco está apertando Daqui um dia Você vai ter que perder É tudo Largar É tudo Amigo Largar Às vezes até a família Para trás Porque a família Não quer te acompanhar Você Esposa não quer ir Você vai ter que ir sozinho Não perece com eles Amigo Em nome de Jesus Pelo amor de Deus Acorda Pensa nisso Amigo Por misericórdia Pensa nisso O que adianta O homem ganhar tudo O que dará o homem Em troca da sua vida O que adianta Segurar emprego Transgredindo O sábado do Senhor Conflito do século Página 666 Lá diz que Tudo que tem sido Ganho Tudo que tem sido Amontoado A peso de transgredir O sábado do Senhor Diz que isso vai sumir Isso vai virar Poeira da pragana Isso vai desmoronar Diante dos olhos Dos seus possuidores Coisa que tem adquirido O Senhor Com transgressão Dos mandamentos De Deus Com desonestidade Pisando Pisoteando O santo sábado Do Senhor Amigo Em nome de Jesus Pelo amor de Deus Pensa nisso Estou terminando Estou terminando o Senhor Eu quero interceder Por vocês Quero orar por vocês Eu quero pedir Eu quero pedir Uma pessoa Amiga Uma companheira De luta Senhor Está comigo Nesta batalha Senhor Há 40 anos Acompanhando Um homem Desempregado Sofrendo Sem nada Nesta vida Não temos Casa Não temos Móveis Não temos Nada Nesta vida É minha querida Esposa Senhor Sinto E humilde E eu quero Que ela ore Ao Senhor Eu quero Que ela peça Deus Parabençoar Você Você Que está me ouvindo Você Que está aí Quem sabe Tem dificuldade Com respeito Aí O sábado Com respeito Ao emprego Está aí No caso De perder Seu emprego Não precisa Ter medo Não Deus Vai cuidar De você Deus Maravilhoso Ele é Fiel O que você Precisa Amigo É de ser Obediente Ao eterno O que você Precisa É de ser Fiel Porque ele Cumpre a parte Dele Eu me sinto Desejo Senhor De me Ajoelhar Se você Puder Onde você Que estiver Se também Quiser Ajoelhar Isso é uma Coisa Muito séria Esse assunto É um dos mais Sério Que se possa Pregar Por O único que você Possa Escutar Por aí A gente vai Se ajoelhar Senhor Quero me Ajoelhar Enquanto A minha Companheira De luta A minha Fofinha Leva Deus Um humilde E presta Em seu favor Em nome De Jesus Santo e eterno Deus Que habita O céu Senhor Mais uma vez Estamos aqui Enjoelhados No correr Desse dia Para louvar Engrandecer O teu santo nome Queremos pedir Ao Senhor Que em primeiro lugar Perdoa Todos nossos pecados Limpa O nosso coração De tudo aquilo Que impede A nossa comunhão Com o Senhor Pedimos Senhor Pai eterno Que vem fazer Presença Aqui juntamente De nós Que cada um De nós A partir Para os nossos Lar Que o Senhor Possa dispensar O teu Espírito Santo Para levar Cada um De nós Recompensa A cada um Que vem aqui Ouvir a tua palavra Que eles possam Ser recompensados E que um dia Eles possam Estar no céu Juntamente De nós Pedimos Senhor Pai eterno Que guarde Teu servo Dá nele Força Ânimo Coragem E que ele Posse sempre Ter firmeza Nesse santo caminho Que eu mais Ele Pai eterno Possa andar Junto E que nós Possamos Ir até A nossa Jornada Que nós Nunca Vem sair Fora Deus Santos Caminho Pedimos Senhor Pai eterno Que aqui Entre nós Tem dois Jovens Aqui Pai eterno Fazendo Esse simples Trabalho Que o Senhor Possa Abençoar Eles Também Pai eterno Possa tocar No coração Deles E que eles Possam Também Pai eterno Fazer parte Do teu Povo Juntamente De nós O Senhor Nunca Vem esquecer De eles Pai eterno Por eles Estar fazendo Esse simples Trabalho Só posso Abençoar Cada um Deles Nesse momento Pedimos Senhor Que nos Guarda Nos Recompenda Por isso Nós te pedimos Essas bênçãos Te agradecemos Não que A enorme Decimento Algum Mas com Perdão Do nosso Pecado Em nome Por amor De Jesus Amém Glória Já faz muito tempo Eu comprei Uma igreja A preço De sangue A preço De dor Já faz Muito Tempo Enviei O meu Filho Para resgatar O que se Perdeu Já faz Muito Tempo Que estou Desejando Essa humilde Entrega De um Adorador Que só Se incline Ante A minha Presença E não Nas ofertas De uma Posição Já faz Muito Tempo Que estou Desejando Que mostre A um Não